O radialista e jornalista Edmilson da Silva é o mais novo contratado do sistema Rio Flores de Comunicação. O mesmo participou do programa Cidade Agora, apresentado pelo comunicador Denis Mendes, na tarde da segunda-feira. Com seu estilo próprio de apresentar programas locais e regionais, ele demonstrou seu talento de como conduzir os programas por onde passou. Recebi um convite naquela radinha Cipó, que eu não sei se ainda existe aí, e peguei o gravador e comecei a gravar com as pessoas e colocar lá. E os, não sei nem dizer se era rádio ouvintes, porque não é rádio, digamos que rádio ouvintes, né? Ficava embaixo dos portes, ouvindo o programa. E o doutor Warwick passou e viu aquilo ali, perguntou que ele estava fazendo o programa, disse que era o da Sil, e ele me fez o convite para ir para a rádio, porque quando eu fui inaugurar o Jornal 104, onde fiquei quatro anos. Criamos um piloto, chamativo, para o dia da estreia, perguntando o que é uma barra pesada na sua vida. Cada um contava uma história, ninguém sabia o que era a barra pesada. E aqui na cidade de Presidente Dutra, depois de ter noticiado a matéria de um assalto seguido de roubo de uma D20, por um beliante que estava preso aqui e foi solto, e praticou o crime em São Domingo, e eu dei a notícia daquele jeitão, né? Porque sempre fui polêmico. É claro que eu sou adaptável, como eu falei para o Rodrigo, sou como camaleão. Se ele quiser aqui um apresentador mais estilo, a gente faz. Se quiser mais povão, a gente faz também, brincalhão. Ele é que vai determinar, porque ele é o chefe. Então, depois que eu dei a notícia, eu estava indo para o centro da cidade, e ele passou por mim de moto, e eu estava a pé. Quando ele me veio, ele disse, da Silva, rapaz, deu aquela matéria a meu respeito, metido, seu sacana. Aí ele desceu, me deu um bogue na cara. Pou! Que eu vi estrelinha e cair no chão. Pá! No outro dia, foi a maior audiência do programa. Eu havia saído pouco tempo do jornal centro, quase estava com o Jonas Filho, no SBT. No outro dia, todo mundo queria ver. Eu fui para a televisão com o olho roxo. O apresentador Denis Mendes ficou muito feliz com a indicação do nome do da Silva para ingressar nesta nova roupagem da programação Rio Flores. Com certeza, quem ganha o comércio local, que vai ter a visibilidade através do meio comercial, que vai ser atrelado à televisão. E sem sombra de dúvidas também, a você, telespectador, que busca saber o que acontece de fato na região central do Maranhão e a finco dentro de Presidente Dutra. E o grande da Silva tem a perspicácia para buscar tudo isso em detalhes. Há 25 anos, na comunicação, Edmilson da Silva fez história na comunicação radiofônica e televisiva local. Com o seu jeito único e peculiar de apresentar e conduzir as notícias policiais. Da Silva soube fazer o que ele mais gosta. Está cada vez mais perto do telespectador. A televisão, ela continua firme, continua forte, apesar da presença das redes sociais que noticiam o fato em tempo real, no entanto, sem conteúdo e sem informações pormenorizadas. E a televisão não. Lá, quando você dá a notícia, apesar de a notícia, por exemplo, aqui o programa que foi feito pelo Denis, só vai ao ar amanhã, meio-dia. No entanto, a matéria que vai, vai com off, vai com entrevistas, vai com todas as informações, coisas que você não vê nos grupos de WhatsApp. Houve um acidente, um homicídio, a pessoa vai passando com o celular, filma ali e joga nas redes sociais, mas sem nenhuma informação. Ninguém sabe o que foi que aconteceu, como é o nome da pessoa, quem foi o causador do crime ou do acidente. E a televisão não, busca investigar os fatos e traz a notícia toda cheia, recheada de informações. O jornalista atuou em diversas cidades e emissoras diferentes. Pedreiras, Trecidela do Vale, Rosário, São Bento, Pinheiro, Paulo Ramos, Presidente Dutra. Agora, da Silva, é Band Regional. E se é regional, é Rio Flores Digital. Quase três décadas, né, que eu saí aqui da cidade de Presidente Dutra e já trabalhei em muitas outras emissoras em várias cidades do interior do estado do Maranhão, mas estar aqui hoje tem um toque diferente, exatamente por conta da história que eu fiz aqui durante quatro anos, não foi muito tempo, mas pelo fato de não haver imprensa na época em que eu inaugurei aqui na cidade de Presidente Dutra, então ficou marcado na história e voltar aqui depois de tantos anos é muito bom. E principalmente saber que algumas pessoas ainda lembram do trabalho que nós fizemos aqui na cidade. Na área do jornalismo, a administração da Silva atua muito na área policial. Teve outras editorias que você passou? Aqui eu trabalhava exclusivamente na área policial. Depois que eu saí, eu fiz uma mesclagem, fiz uma reciclagem, na verdade, e passei a fazer programas mais interativos. Agora, na cidade de Rosário, em 2021, trabalhei o ano inteiro lá, e lá o meu programa durava duas horas, então eu tinha uma vasta programação, além das matérias policiais, eu tinha um quadro chamado Minuto de Fama, onde as pessoas mandavam fotos, e eu comecei com um minuto mesmo, depois de algum tempo, já estava durando oito minutos de foto que as pessoas mandavam para eu exibir na televisão. Tinha um quadro também de aniversariante, tinha um quadro também de curiosidades, e eu não fiquei preso só na questão policial. Acabei abrindo um leque para que entrasse outros tipos de atrações. O diretor e presidente do Sistema Rio Flores de Comunicação, Francisco Rodrigues, fala desta nova aquisição com a contratação do comunicador e jornalista da Silva. Falando da Silva é simples, porque quando eu cheguei em 2009, eu procurei vários profissionais aqui na cidade, inclusive ele já tinha realmente passado pela cidade, não, ele era da cidade e tinha viajado. Mas eu busquei vários profissionais, como vocês sabem, você, Paulo e outros que já passaram por aqui, mas o da Silva naquele momento não estaria mais na cidade. Mas desde 2009, eu também assuntei o da Silva, como um grande profissional, que todo mundo gostava das atitudes, do profissionalismo dele. E nós tivemos uma conversa no ano passado, não deu certo, e sempre a gente vem conversando, nunca deu um não para ele, mas ele tinha uma esperança que um dia, quando as coisas é para acontecer, o momento de Deus, só Deus sabe. Então, se esse é o momento de Deus, chegou o momento. Conversamos na semana passada e acertamos em algum detalhe, ele vai trabalhar exclusivamente aqui em Presidente Dutra, mas também para a nossa toda a região, como Dom Pedro, São Domingo, Tum Tum, ele é um repórter, ele é um apresentador, ele é um cinegrafista, ele é aquilo que a TV Rio Flores requer, é o polivalente. Então, o da Silva será bem-vindo, nós acabamos de fechar, você viu, nós assinamos aqueles contratos, e aquele contrato vale, até enquanto, perdurar a nossa amizade, a nossa fidelidade, e o que mais prezo, e tenho dito para vocês, que são aqui da nossa comunicação, o zelo maior, não é por Rodrigo, nem a própria televisão, mas é pelo telespectador. Se você tem uma boa informação, se você tem uma boa índola, para chegar no sofá do telespectador, então a TV Rio Flores sempre vai a contento, para receber esses grandes profissionais, do qual eu tenho prazer, inclusive, quando eu fui realmente fechar o negócio com o da Silva, eu compartilhei com todos vocês, e vocês, e o Nami, fizeram só um de acordo, que o da Silva viesse para cá para somar, esperamos que o da Silva cumpra, com aquilo que nós conversamos, eu acredito que o profissional que é, é o pai de família, o cidadão, que ele se dê bem aqui na TV Rio Flores. Da Silva, seja bem-vindo. Rodrigues, fala das novidades no sistema, com o mais novo podcast. A visão do empresário, principalmente da comunicação, em toda empresa, a gente tem que olhar o futuro, e o futuro de hoje é esse aí, não que a televisão e nenhum raio acabará jamais, mas porém, nós temos que agregar os valores, da tecnologia avançada, é isso que nós buscamos, alguém não acreditaram, mas eu acredito sempre naquilo que faço, primeiro eu busco em Deus, saber se dá certo, eu converso com Deus como qualquer outra pessoa pode conversar, nós podemos conversar com Deus, nós não podemos ver Deus, mas a gente pode conversar com Deus, então, isso me inspirou, faz tempo que eu queria fazer esse empreendimento, que não é para mim, é para a sociedade de presidente Duda, e espero que os profissionais que vão tomar conta, especialmente o Ilko e o Gome, que estão aqui com a gente, você viu que o time que o DEMO está anunciando aí, é um time massa, e chegando da Silva para somar, fica melhor ainda, então, espero que a sociedade absorva, mais esse empreendimento da TV Rio Flores, agregado ao sistema todo digitalizado. digitalizado.